Uma das perguntas que me acompanharam durante a minha trajetória é o que pode um corpo? E eu acho que com o Pajubá eu radicalizo ainda mais essa pergunta, então me pergunto diante do espelho o que pode este corpo? E o que só este corpo pode e o que só este corpo carrega? Atualmente, o Brasil todo está conhecendo mais de perto Lina Pereira dos Santos, A Linda Quebrada, por sua participação no BBB 22. A cantora e atriz segue firme e forte como uma das maiores apostas para a vencedora do reality. Uma situação muito diferente da de Ariadna, a primeira mulher trans a passar pela casa, em 2011. Além de ser eliminada no primeiro paredão, Ariadna foi recebida aqui fora com uma enxurrada de piadas transfóbicas que muito raramente eram questionadas na época. A diferença entre esses dois casos denota que nesses 11 anos o debate sobre a questão trans se desenvolveu, porém definitivamente não o bastante. Em estatísticas recentes levantadas pelo órgão mundial TransRespect e confirmadas pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, o nosso país é o que mais mata pessoas trans no mundo. Em 2017, em seu disco de estreia, Pajubá, através de sua poesia visceral, Lina escancarou-se a questão da luta pela sobrevivência das vidas trans. Com uma sonoridade baseada principalmente na música eletrônica, do tipo que se escuta em festas da cena underground paulistana, mas também por outros ritmos como funk e batidas mais latinas, em Pajubá, como em Um Grito de Resistência, Lina também expressa sua liberdade sexual e em diversas faixas ironiza homens que têm desejo sexual por pessoas trans, porém preferem manter isso no sigilo para manter uma pose. Além de todas as faixas de Pajubá contarem com visualizers, no mesmo ano do disco, Lina participou do documentário Meu Corpo é Político. E desde então, a relação dela com o audiovisual se fortificou, e dentre séries e filmes, ela soma algumas obras muito interessantes em seu currículo. Listamos aqui algumas delas. Fazendo pegação aqui no banheiro, Robson. Meu nome é Natasha. Filhada. Então, vixi, querido, por quê? Algum problema? Vai peitar? É difícil terminar a primeira temporada de Segunda Chamada sem se emocionar com as histórias dos alunos. Dentre elas, uma das que mais se destacam é a da carismática e forte Natasha, personagem de Lina. Mesmo em um ambiente supostamente neutro como a escola, Natasha precisa lutar por respeito. Através dos arcos da personagem, a série aborda a luta e as cicatrizes de uma pessoa trans, sem resumir a personagem a isso. A excelente performance de Lina é essencial no sucesso dessa forma. Eu quebrei a costela de Adéu. Muito prazer. Sou a nova Eva. Filha das travas, obra das trevas. Por se tratar de um documentário sobre sua vida e trajetória toda, Bicha Travesti é certamente a obra audiovisual mais íntima da carreira de Lina. De uma forma crua e inevitavelmente comovente, Lina mostra sua vida, carreira, batalhas pessoais e o apoio de amigas, como Lineker e Jupe do Bairro. A amizade que algum tempo depois foi retratada na ficção Manhãs de Setembro, série onde as três participam. Na minha opinião, o Ivaldo gostava assim da Cassandra. Pode até ser. Muitas vezes eles gostam mesmo. Mas aí a bancar, bancar que gosta já é outra história. E nessa história a gente já sabe o final. Eles sempre, sempre vão preferir a porra do comercial de margarina a assumir que estão com a gente. Manhãs de Setembro foi uma das gratas surpresas brasileiras no catálogo de séries do Prime Video. A cativante série é um dos mais interessantes e bem escritos retratos LGBT já feitos em uma série brasileira. Junto de um talentoso elenco, Lina interpreta Pedrita, uma das melhores amigas de Cassandra. A protagonista é interpretada pela cantora e atriz Lineker. Hoje, confessar que às vezes nem eu me aguento pra ser tão viado assim. Precisa ter muito, mas muito talento. Com a cidade de São Paulo como um notável pano de fundo, Corpo Elétrico apresenta a realidade brasileira através da história de um jovem gay de classe média baixa, que trabalha em uma confecção no bairro do Bom Retiro. Com muita naturalidade, o filme aborda não somente a questão LGBT, como também raça e classe. Sem soar muito melodramático, o filme também retrata bastante a noite e as festas acontecendo apesar de qualquer pesagem. Lina, em um de seus papéis mais descontraídos, interpreta a personagem conhecida como simplesmente Pantera, amiga do protagonista Elias.